Fala galera, aqui mais uma bikezinha da Caloi, lógico né? Tá aqui ó, bikezinha Caloi Aluminum, qual é o modelo dessa daqui? Modelo Supra, tá aqui com os adesivos originais, estão bem desgastados Acredito que essa bike aqui seja ano 1994, ou 93 ou 94, por aí Ela tem aqui os cabos passando aqui pela parte de baixo aqui do tubo né? Acredito que seja 93 ou 94 Ela tá bastante original, mas ela tá bem surradinha Quero fazer um videozinho aqui sobre, será que vale a pena reformar Não digo restaurar né, reformar uma bike dessa daqui Uma Caloi, que é uma bike no meu ver muito boa de andar né? Embora essa aqui seja dos modelos mais simples né? Então, vejam só, ela tá bastante original, mas tá faltando algumas coisas O CELIN não é original né? O CELIN não é, mas o CANOT é original, bem simples, de castanha Esse daqui, uma parte original, uma parte não é né? Ali ó Vejam que a bike, ela é 18 marchas 18 marchas Supra tem 18 marchas, essa Ela tem esse câmbio, esse câmbio que é bem conhecido né? Shimano CIS Funcionando, só dar uma regulada nele Vou trocar, quero ver se eu troco os cabos também Aqui tem um pé de vela bem simples Julgo que é original, embora muito simples Pedal vou ter que trocar, é original Pedal original da Caloi Só que tá todo estragado Vou ter que trocar, colocar um de alumínio Corrente, vamos ver o que dá pra fazer Tá aí um pouco enferrujada Passador dianteiro aqui Julgo que é original também Shimano Funcionando Só dar um ajuste nele Os aros São aros originais também Tá ali Escrito aqui né? Ó, Caloi Aluminum Aros originais 26 por 175 Os cubos Julgo que também sejam cubos originais Assim como Os cantilevers Os freios cantilevers Aqui nós temos também né? Parte dianteira Cubo original Aros originais Os raios estão bem feios Quero ver quanto é que custa né? Fazer o orçamento Pra ver quanto é que custa Pra colocar um Os raios né? Raios de inox Raio de inox é uma maravilha Raio de inox fino Então Parte de Suporte de guidão aqui né? Mesa né? Suporte de guidão Original Guidão original Aqui é que eu tô com um probleminho né? Eu tenho Esse Thumb Shifter aqui Original Shimano De Seis velocidades né? Porque a bike é dezoito marchas Então Os manetes Também são originais Tem alguns desses guardados Que eu consegui comprar também Reserva Só que eu não tenho O passador dianteiro O passador dianteiro Eu vou ter que conseguir Por enquanto eu vou fazer um Colocar um Similar Até eu achar aí né? Dar uma pesquisada E achar um original Então A bike tá com um pouco de folga né? Na Um pouco de jogo né? No central Aqui Os cubos Aqui na Na direção Tem que dar uma boa Regulada nela Tá aí os adesivos né? Adesivinho Original Da Caloy Ela é Ela não é over Ela é standard Como eu falei Ela é das mais simples Então O Movimento ali Da direção Não é over Então eu vou deixar ela O máximo original possível É E também Boa pra rodar né? Boa pra Dar aquela pedalada Quero trocar os pneus também Pneus não são originais Estão bem gastos esses pneus Horríveis Vamos ver então pessoal Quanto é que vai custar Vou fazer o orçamento A oficina de um amigo meu aí Vamos ver quanto é que vai custar Até que custaria E quanto tempo Levaria Pra gente deixar essa bike aqui em pé Em pé novamente né? Rodando legal Em peças e serviços Falou galera Depois eu faço outro vídeo aí Mostro pra vocês Valeu? Abração